Música Fala galera, olha quem está de volta, sobrevivi aos saltos de paraquedas e tiro e hoje eu vim aqui invadir o RM Center Training que é o centro de treinamento do Mateusão e da Rose, nossos atletas olímpicos vim aqui para ver se ele levanta realmente esse tanto de peso que ele fala e como eu não vou pagar esse mico sozinho, eu trouxe aqui um casalzão do Instagram quem segue a gente já viu eles aí fazendo os treinos semanais que é a Cris e o Alê, trouxe eles aqui para a gente fazer um treininho apresentar o box do Mateus e enfim, ver se ele é isso tudo aí que ele faz essa agressividade toda, vamos lá? Bora! Uai, e aí Mateus, trocou a barra de LPO pelo rodo? Ah, tem que deixar ali para o box, né? Fala aí, Mavi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? A Rose também Vamos, estamos aqui na rua Vamos, vamos Antes do dia, veio não só treinar, veio comemorar o box dela Ele levanta no espelho É, então, dia do aniversário dela está aqui limpando o box aqui, ó Está dando o meu presente? Em pleno domingo, aniversário limpando o box Olha, hoje a gente veio aqui para treinar com vocês, vê se vocês levantam esse tanto de peso aí mesmo Deixa eu vou deixar, aqui é agressividade, meu irmão, nós vamos colocar uns pezinhos aí Babi hoje vai levantar três dígitos, hein? Ela não sabe de que, mas ela vai Mas e aí, o que você preparou para a gente? Então, a Rose vai estar aquecendo vocês aí, passar o aquecimento para vocês Enquanto isso, eu vou passar a surpresa para vocês ali no quadro ali Vamos lá, hein? Vamos colocar a agressividade, ó E uma pergunta, aniversariante atleta olímpica paga burpee ou é back squat? É snatch É snatch É snatch É snatch É snatch Então, vamos embora, vamos lá Dá moleza não, porque é gravação, mas vão assentar peso, hein? Pode deixar comigo Boa, acaba com a coisa no aquecimento aí, ó Pra cima Porque vão escutar os gritos aí O Alê, vai pegar a dígitos também, Alê? Não é? Ah, não O Alê, cadê a dígitos aqui, ó? O que é isso, mano? É moleza, que não tem moleza não, Alê Vamos lá Vamos lá, 10 movimentos para um lado Soltar o ombro E 10 com o outro 10 vezes É uma mobilidade de vocês, como é que tá? Não sei, tem que pedir Por enquanto tá boa, tá boa Tá fazendo um teste Lá Segurou em cima Desceu 10 vezes Última, última, última Aqui, ó Foi Foi Isso aí é Cabeça É É coordenação Coordenação É Não só motora, como A gente usa ele muito específico De análise Coordenação motora, flexibilidade Entendeu? Esse aquecimento a gente faz uma análise Consegue ver que ele tem coordenação Eu não Eu gosto tanto da coordenação motora A coordenação só Vou pegar a barra ainda Tá bom ainda não Pode pegar uma água Eu tô com força Barra nas costas 10, bom dia Já tava bater pênis pra zambar Agora vem comigo aqui Chega aí galera que eu vou A superzinha do treino pra vocês Acabaram de aquecer ali com a rosa Agora o treino aqui Acabei de passar Nós vamos iniciar hoje de power snatch Todo mundo tá ligado como é que é, né? Tá ligado? É o movimento que eu falei que era o meu pior Que não era pra você colocar Obrigada Prontinho A gente vai Se você falar aí A gente coloca É Não, mas a gente vai te dar uns toques aí Que você vai sair daqui hoje afinadinha De boa Aqui tá 50, 60, 70 São porcentagens das cargas máximas no power snatch Fechou? E aqui tá as repetições 2, 3 Vocês vão fazer 3 Descansar Depois mais 3 Não fazendo tétingol Bater e já ir direto Isso Para lá Arma a posição Estufa o meu peito Sala bem as costas Focando mais em técnica Beleza? O segundo exercício vai ser Hang power clean Mais jerk Vocês vão sair de lá Acima da patela do joelho Cachorro no peito E agressividade Pode ser no split jerk Contra no push jerk E mesma coisa 60, 70, 80 São porcentagens das cargas máximas no hang Power clean Mais jerk Fechou? O penúltimo aqui é meio back Esse que eu falei que a Babi vai fazer 100kg aí Você também Eu acho que é isso Já treino o plusfit já há um tempo no treino? Treino Ah, então Já treino Já há uns 3 anos atrás 3 anos atrás 3 anos Não, tá bom, tranquilo Calma aí Mas o meio back é bem tranquilo Vamos supor Você que consegue fazer uns 70kg de back squat Aqui você consegue colocar 100kg nas costas de boa Que não é até 90 graus Até uns 95kg ali Encosta na caixa e volta É bem de boa E... Aquilo que eu acabei de colocar pra vocês ali Esse que eu falei que é o bumbum na nuca, entendeu? Ajuda bastante Trabalha bastante pro exterior Glúteo e costas Isso ajuda bastante 5 de 5 repetição E nós vamos colocando mais carga E pra lembrar Vocês vão pegar a barra Pegar a desnate Peito estufado, costa selada Braços estendidos Posição inicial E aí Explode em cima Coloca muita agressividade e atrização Quer saber? Vamos fazer um mini workshop pra eles antes aqui Pra eles pegarem bem a técnica Que faz do movimento Vou fazer vocês sofrerem agora um pouquinho Posição 2 Beleza? 1 2 Lembrando Bem de lado que vocês veem melhor Como é que é a posição Peito estufado, costa selada Peito bem aberto E o braço estendido Vocês vão fazer posição 1 E posição 2 Acima da patela do joelho Posição 3 Estendeu Encolheu Pra perto E puxou Estendeu os pés Vamos lá Foi Isso Traz pra vocês Posição 1 Posição 2 Foi Cotovelo pra cima Não cotovelo pra trás Pra cima Vocês vão ficar sempre flexionado Aí eu vou falar com vocês Foi Vocês vão finalizar o movimento Não, não Normal mesmo O pé é normal muito só Sem ficar equilibrando Só que ó Semi flexionado Cotovelo pra cima Vou falar posição E aí Explode pra cima Tá bom? Vamos lá Posição Vocês 1 2 Foi Bem rápido, tá? Vamos lá Acabei de passar pra eles aqui Faz os movimentos Do power snatch Isso que eles não sofreram Se fosse no squat Eu ia mandar Fica na posição confortável É isso aí É isso aí É isso aí Agora vamos fazer O movimento completo mesmo Que o É o do treino Power snatch Pegou Mandou pra cima Opa É muita agressividade Você viu É isso aí Galera Então agora Vamos colocar as cargas E meter peso Feito chupado Costas seladas Isso E foi Papel Isso aí Vamos lá É isso mesmo Foi Entende bem o corpo E abre lateral É isso Como é Como não é crossfit É mais focado Pra levantar mais peso E a gente Espaça Pra ganhar mais estabilidade No movimento Já o crossfit A gente não esparça Pra não dar Para a inteligência Entendeu Por isso aí Investe um pouquinho Dessa técnica aí Entendeu Eu Vem preen Para a inteligência Para a inteligência Ebra Mariana Ela faz Vou Estou Para a inteligência Afet Olha, se for fazer ali com 10 escandaladas vai ser PR dela, então, mais peso, mais agressividade! Eu não sei, gente, Mico! Vamos embora, vamos embora! Gente, teve pressão não? Ela foi meio indecisa ali, hein? Ela foi meio indecisa ali, hein? Tem a técnica legal, estruturar um pouco o corpo ali. Me dói o punho. Eu acho que é porque eu não tô... Aí eu acho que ele vai pra trás. Tive várias, seis, quatro... É! Ainda foi! Ainda foi! Só uma vez, gente! Tchau! Tchau! Nossa, sério! Minha última carga! A carga que eu terminei, ele tá começando! Olha lá! Tchau! 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 Vamos lá! Hey! Fácil! Nossa, vai aqui. Vepaaa. Essa é a melhor em. Empurra bem para esse lado até o final. Ei, 2 para cima. Segue aí, segue aí Aê, muito bem, desceu Bora Não pode ir sério É sério, tá que a aceleração é só pra tirar que é ruim Vai amassar um pouquinho, mas o resto se faz Bora Acostou, foi, isso Acostou, foi Tudo bem, vamos Seis Quatro Vamos Cinco, aí pode ir pra tirar a gato Break it down, real simple If you go inside, she controlling your mental Damn the sentence Flip my word upside down Fresh Prince I've been praying to her presence ever since She make me wanna worship Worship, 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 worship She make me wanna worship, worship, worship Make, make a leg Vento Ê E bora E E E Ache E Caraca, agressividade Fala, não puce, não puce Não puce Não puce Nossa senhora, velho. Vamos, Ale. Fala, hein? Era melhor ter ficado no Instagram, né, Ale? No Instagram, aqui é um funcionalzinho, um burpeezinho. Só isso, velho. Pegar peso do Matheusão não vai, não. Uma, bola. Dois, bola. Três, aí. Nossa senhora da batida. Calma, calma, levanta a barra. 95, aí falta só mais 5 pra bater o sangue. É, já entra tipo, vou fazer aqui ó, pega a barra aqui ó, cara de mal, vai. Fala cara de mal pra câmera lá, vai. Faz cara de mal. Agressividade. Não, pote. Vamos, Ami. São quantos? São quantos? Três? Cinco, vai lá, calma, vambora. Cinco, vai. Bora. Ei, vamos. 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 Uma. Ei. Dois. Vamos. Três. Vamos, vamos. Quatro. Mais uma, mais uma. Cinco. Aê. Ela ativou agora, agora. Aê. Ei. Ei. Aê. Um. Dois. Três. Quatro. Vamos. Oxi. Aqueceu. Oxi. Aqueceu. Aqueceu. É isso aí, parabéns. Andaram bem. O negócio é o seguinte, o último exercício agora, eu chamo esse daqui de máquina do tempo, o bumbum na nuca. O famoso bumbum na nuca. Ele tem dois tipos pra fazer. Você deixa a perna meio estendida e faz só com o tronco. Hein, caraca? Calma aí. Faz só o tronco. Ou pode fazer o sumô também aqui, ó. Beleza? Mas eu sugiro mais que faz perna estendida, chifada e estufa meu peito, saia das minhas costas pra trabalhar bastante posterior e glúteo. Sem deixar o peso encostar no chão. É só vai lá embaixo e volta. Controla o peso lá embaixo e volta. Beleza? É. E aí Se inscreva no canal. Bom, finalizamos o treino aqui. Agora, tomar aquele Whey para dar aquela recuperada braba. Eu já logo tomo dois e logo jogo esse isocrítico aqui que é bom também. Ele vem com Whey, Glico, Glutamina e BCAA. Bom pra caraca. Pra dar uma chegadizinha. Gostoso, gostoso. Contar que o sabo é maravilhoso. Bom, é isso galera. Já treinamos aqui. Um treininho nada fofo. E vocês já conheceram o box aqui do Matheus e da Rose. Sempre vem o Matheus aqui também no canal. Mas a gente queria conhecer um pouquinho da história do Matheus. Como que foi essa entrada para a Olimpíada? Quando você começou a treinar? Então, comecei a treinar com meus 13 anos de idade. Em Viçosa, Minas Gerais. Na cidade do Doce de Dente. É bom, Minas Gerais. E entrei 6 de setembro de 2006. E estou até hoje no esporte. E em 2015 eu fui para a minha competição. Uma das mais importantes foi Jogos Pro-Americano em Toronto. Fiquei em segundo lugar. E daí já fui meu passaporte direto para o Rio 2016. E ir para as Olimpíadas foi sensacional. Ainda mais no Brasil. Foi demais. A resposta foi 10 vezes maior. Certeza. E a Rose também é Atlético Olímpica. Conheceram? Levantamos peso? Foi. Foi durante convenções, né? Durante convenções. A gente até conversa, né? Que é até engraçado. Porque a gente já tinha ficado em 2010. Na Guatemala. E depois ficou em 2014. Que foi no Jogo Sul-Americano. No Chile. No Chile. E aí a partir daí a gente ficou. E depois a gente já começou a mais namorar, né? Você se apaixonou pela... É. Ela acredita. Foi esporte. Será? Você viu aqueles Netflix? Porra! Eu estava em Netflix. Ele não faz pulpe. Não. É a Crescilla. É das minhas, das minhas. E agora também vai pegar Tóquio, né? É, então. Estou esperando a classificação final. Que saiu dia 5 de julho, né? E estamos confiantes, né, Matheus? Que sempre... Não, vai dar tudo certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar. Eu falo, será que vai? Não, vai dar. Vai dar. Então a gente está aguardando aí. Saiu a primeira lista. Falta a última lista que vai até 5 de julho. E aí fica naquela esperança. Ah, eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Eu falei, calma. Vai sim, cara. Vai representar. Vai treinar. Vai treinar. Vamos embora. Foco na missão. E o boxe recém inaugurou? Como foi essa ideia de abrir o boxe no meio da pandemia? Como foi a receptividade pro pessoal? Como que está sendo isso? É só MPO? Também tem treino de crossfit? Pode falar. Então, foi assim. Eu falei, treinei vários boxe de crossfit. Agradeço toda a galera que deixou treinar aí. Eu quebrei a boxe da galera toda. Abalou toda a estrutura. Abalei toda a estrutura. Então, surgiu assim. Eu falei, vamos montar um boxe pra gente? Porque a gente está treinando em todas as boxe e não tem um material específico pra gente. Que é peso calibrado, barra boa e mais concentrado mesmo. Uma parte voltada pro LPO e aqui é a parte voltada pro crossfit. E aí, foi aquela ideia, tipo, vamos, vamos. Antes da pandemia, nós já tínhamos visto o local tudo. Nós íamos fechar e falou que ia dar a pandemia. Não, não. Cancela tudo. Não vamos fazer isso, não. Então, o que a gente faz? Até surgiu a ideia de ir embora do Brasil. Nós queríamos mudar pra Miami. Vamos embora pra Miami, então. Esse é o próximo passo. Partir pra lá, entendeu? Aí, nós falamos, não, vamos montar a academia ainda. Aí, no meio da pandemia mesmo, beleza. Partiu. Vamos meter o louco. Então, se deu certo, deu. Se não deu, pelo menos tentamos. Tentamos e o próximo passo é fora. E aí, aqui tem o levantamento olímpico. Quem quer começar a treinar essa parte. E tem o treino de crossfit também. É, na parte do levantamento a gente tem a planificação, né? Pra quem quer melhorar a técnica, a força. Então, a gente faz um treino voltado específico pra cada pessoa, né? Pra quem ela precisa. E temos na parte também do crossfit também. Pra quem gosta aí de pular, correr. Quem gosta dessa doideira aí. Essa doideira aí. Aí, tem essa parte. Legal. Bom, galera. Então, é isso. Fica aí o convite pra quem quiser treinar aqui com esses dois atletas olímpicos. O boxe hoje fica aqui do Butantan. Qual que é o endereço aqui, pessoal? Pra quem quiser colar aqui. É, rua João Casagante, 139 Jardim Mofigliola. Então, quem quiser aí um treininho no plus, agressividade, vem que aqui é o lugar. Vocês vão treinar nada menos que com o Matheus e com a Rose. É isso aí, pessoal. Obrigada, Matheus. Obrigada, Rose, por receberem a gente aqui. Cris e Alê também por me acompanharem nesse mico. Nem pagamos mico no final das contas. Foi gostoso. Foi legal. E é isso, pessoal. Obrigada. Um beijo. Curte aí. Comenta. E até a próxima. Valeu! Valeu!